Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai, como eu adoro a hora do lanche da escola. É minha hora preferida, que eu posso lanchar e também brincar com meus amiguinhos. Eu também adoro a hora do lanche, eu só não gosto de ter que lavar a mão pra comer o lancinho. Eu gosto da hora do lanche mesmo pra ser meu buço. Eu até gosto de brincar, sabe? Mas a hora de ser o buço é uma hora sagada. Ei, você aí, já dá o nosso like, hein? Porque quem não dá like não recebe os vídeos novos, hein? Foi a mamãe que disse. Vamos lá, mamãe, prepara o nosso lanche que o tio da bugina já tá chegando. Ah, então vamos lá rapidinho, meninas. A lancheira da Amandinha vai ser da Bela. Ela é toda lilás na frente, branquinha atrás e tem a Bela aqui e ela é muito fofinha. É a primeira lancheira. A segunda lancheira é da Melzinha, que é da Branca de Neve. Toda rosinha na parte da frente e atrás é toda branquinha. E a terceira é a da minha princesa que não tem jeito, que não gosta de pentear o cabelo. É do Show da Luna. Ela é branquinha aqui e na parte de trás é rosinha. Então vamos montar os lanchinhos. Na lancheirinha da Amandinha, nós vamos colocar alguns lanchinhos legais. O primeiro lanchinho vai ser um polenguinho. Esse aqui, ó, vem dois polenguinhos aqui dentro e a Amandinha adora. Ela vai levar também um bis e também vai levar esse chocolate aqui, que por dentro é morango. Ele é bem gostoso e bem macio de comer. Então essa aqui vai ser a lancheira da Amandinha, que é da Bela. Agora vamos lá. A Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Branca de Neve. Eu vou abrir aqui então pra começar a colocar os lanchinhos da Mel. A Mel vai levar esse biscoitinho aqui, que é um biscoitinho wafer, passatempo. Ela adora passatempo de morango. Vai levar também balinhas finis de ursinho. São bem bonitinhas e gostosas essas balinhas. E vai levar também essa nusita aqui, que é um creme de avelã bem gostoso. Vamos fechar a mochilinha da Mel, que o tio da buzina já tá chegando. Agora é a vez da Lilo. Ela vai lanchar hoje com a Luna. A Lilo vai levar também um passatempo de recheado de morango, porque a Lilo adora. Vai levar também esse chocolate aqui, o moranguete. Ele tem morango dentro e é bem macio. E vai levar também dois tubinhos de doce de leite. É só abrir aqui, furar aqui na pontinha e comer. Então vamos lá, Lilo. Sua maletinha já está pronta. Toma aqui, Lilo, a sua maletinha. Segura direitinho, hein? Eu seguro. Mamãe, o que que eu vou beber? Ah, mamãe já tinha esquecido, Lilo. A Lilo vai levar esse capo aqui, ó, que é de abacaxi. E ele é bem gostoso. Toma, Lilo. Leva o seu capo. Ah, picada, mamãe. Mamãe, eu já posso ir, né? Porque o tio da budinha está chegando. Está chegando sim, Lilo. Espera ele lá no sofá. Então tchau, hein, criança. Ei, tchau pra vocês. O tio da budinha está me pelando. Toma aqui, Melzinha, sua lancheirinha. Não deixa cair, hein? Eu não deixo cair, não, mamãe. E você quer ser... Não, Melzinha, não esqueça de você, não. A Melzinha vai levar um suquinho de laranja capo, que é bem gostoso. Toma, Melzinha. Ah, então tá bom. Eu vou para a escola estudar. Eu vou aprender, quer ver, Melzinha. Se bem que já até cheguei a ver Melzinha, só faltou Zinha. Tchau, Kiancha, eu vou quer ver na escola. Faltou eu, faltou eu. Espera, Amandinha. O que foi, mamãe? Você já vai esquecer seu lanche? Meu Deus do céu, você está vendo aí, Kiancha. Eu já ia esquecer meu lanche. Ah, eu ia ter que comer o lanche todas as Kiancha. Não, Amandinha, você tem seu lanchinho. Toma aqui seu lanchinho. Não deixa cair. Calo que não, mamãe. E olha aqui o que você vai levar para beber, ó. Você vai levar a Chamito. Ai, adoro o Chamito. Não é para beber agora, Amandinha. É para levar para beber na hora do recreio. Toma. Ah, então tá bom, né? Ai, acho que eu já vou beber, acho que eu já estou com fome. Ei, espera aí, tio da bugina. Ei, mas espera aí. Você que acha nova, né? Você mesmo aí, que está com um copo de todinho. Hum, hum, selo bom, hein? Se inscreve no nosso canal para você ver tudo legal que a gente faz. Ah, e já dá o nosso like, porque quem não dá like não recebe um vídeo novo. Ei, espera aí, cambada. Espera aí, tio da bugina. Bim, bim, bim. Ei, meninas, cadê vocês? Ah, não estão me mirando, não. O que é que elas estão apontando? Laulinha? Foi você que chamou a gente, Laulinha? Foi? Ih, que anjinha, vocês já estão aí. Vocês viram quem é que estava chamando a gente? Falando assim, ó. Meninas, meninas. Ela, Laulinha? Eu acho que ela, hein? Já dá o nosso like e eu aposto que você vai adorar nosso vídeo. Laulinha, cadê você, minha fofa? Ah, 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 quem tá me chamando? Chamando as meninas. Ah, é quem? É quem? Foi vocês aí? Você chamou eu? Chamou eu pra brincar? Não? Pega aí, então eu vou procurar as meninas. Ai, ai, ai. Pra que eu desespero, meninas? Eu trouxe aqui o brinquedo pra gente brincar. Vocês viram as minhas irmãs? Eles passaram por aqui chamando assim, Meninas, meninas, vamos brincar de pegar o peixinho. Hoje a gente tem um jogo muito legal que é de pegar o peixinho. Olha só, aqui tem um poção de peixinho. Aí eu vou ligar o botãozinho aqui, ó. Ih, viram? Eles rodam. Ih, peixinho quer me pegar. Abriu a boca. Ah, eu te como, hein, peixinho? Não dá pra comer, não, que o peixinho é de pássico. A gente tem que pegar o peixinho e essa valinha aqui, ó. Deixa eu botar ele na boca do peixinho, assim, ó. Abre a boca, peixinho. Abre, abre. Ih, peixinho difícil de pegar. Ah, meu Deus do céu. Vai, peixinho, vai, vai. Pronto. Ah, não, errei, errei. Eu entendi, meninas, como é que brinca. Tem que colocar a valinha na boca do peixe pra ele morder e a gente pegar ele, né? É isso mesmo, Melzinha. Quem pegar mais peixinho vai ganhar brincadeira. Eu aposto que eu vou ganhar, Amandinha. Vamos ver, eu vou correr pra ser a primeira ganhadora. Amandinha, eu deixo você ganhar de mim. Pô, Laura, deixa de ser bocó, né? Você não tá vendo que você tem que ganhar? Você tem que fazer de tudo pra você ganhar seu peixinho. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou tentar ganhar meu peixinho. Ei, Laura, você tem que tentar ganhar o peixinho. Depois que você ganhar o peixinho, você dá tudo pra mim comer, hein? Vem, peixinho. Ai, casa que eu peguei. Casa, casa que eu peguei o peixinho, casa. Foi, casa. Vou pegar. Vem, peixinho. Vem, pá, vem, peixinho. Ai, é a bibocão, peixinho. Parece que não aprende com a Amandinha. Como é que é a bibocão? Ai, ai. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Eu peguei. Vem, peixinho. Eu peguei. Agora sou eu, a mais peçonauta das peixinhas. Vou pegar logo um peixe bem bonitinho, grande e gotojo. Vem, peixe. Vem comigo. Vem, Palandinha. É, peguei o peixe. E agora não vou eu, pra percar a linha. Vamos lá, peixe. Agora vai lá, Laurinha. Sua vez. Ah, mas será que os pecinhos não vão vir caçolando? Ah, será que eles não vão te machucar? Cara, que não, Laurinha. Vai lá. Peguei, então. Ai, peixinho. Vamos, peixinho. Agora já pensei que eu peguei o peixinho. É assim, ó, Laurinha. Fica olhando, ó. Vamos pegar o peixe. Eu tô ouvindo mesmo. Como se não eu te pegue o peixe. Oi. Calma, calma. Abre a boca, peixinho. Peguei o peixe. Peguei o peixe. Vem pra mim, peixinho. Vamos lá. Mas o peixe pra mim. Vem, peixe. Vocês não sabem que eu tô peixijando jantar. Vocês vão ser meu paparudo. Vocês sejam obedientes e vêm pra minha galinha. Vamos lá, peixe. Vamos lá, hein. Olha, sejam obedientes, seu peixe. Abre a bocona. Esse jogo do peixe é muito difícil. Eu nem quero mais brincar. É mesmo. Ele não é para ninguém igual gente. Ele deve ser só para gente grande, né? Ah, mas eu acho que a gente tentar, a gente até consegue brincar. Ah, mas eu nem quero mais tentar, Laurinha, porque eu tô canchada. Ah, entendi. Então tá bom, Meljinha. Não, 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 não. O peixinho. Ah, seus peixinhos termosos, né? Vocês não querem ser pescado pela valinha, né? Então tá bom. Assim mesmo, vocês vão, é pra minha barriguinha. Vamos lá, seu peixe tem muito... Levanta daí. Não vai me morder. Isso, isso, isso. Vamos lá pros meus carrinhos de escopio. Pronto. Mais outro. Vamos lá, peixinho. Mais um. Outro. Lá vai mais um. Madeira. Vamos, peixinho. Vocês vão todos pra minha barriguinha, porque vocês são uns termosos. Ih, meninas, a Amandinha está pegando os... Fica quieta, Laulinha. Tá bom, Amandinha, desculpa. E vamos lá, peixinhos. Vocês vão todos pra fim de treina. O que que vocês já estão olhando aí, hein? Você nunca viu uma criança comendo peixe? Vai dizer que você aí na sua casa não adora um pecinho, fitinho, chopadinho que a mamãe faz? Tudo bem, tudo bem. Esse pecinho aqui, esse pecinho aqui eu sei que é de Páscoa. Ele não pode comer, não. Mas eu vou só fingir que como, hein? Você aí que acha sentado tomando nesse calzinho. Tá gostoso? Aí dá um cadinho ainda, eu sei que você é novo aqui no canal. Eu nunca vi você aqui, criança. Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz. Aqui também tem nesse calzinho. Confusão, babado, guitaria. E dá o nosso like, hein? E então dá o like. Bedão. Pela aí. Eu o que que vocês querem, hein? Eu tô tentando comer o peixe. Ué, que dá pra comer, hein? E vocês já vão de me abatendo, hein? Se vocês virem eu tentando comer o pecinho, quer ver aqui assim, ó. A mandinha tava com o pecinho na boca. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau.